É isso aí! É isso aí! É MC, que é MC da vida! É isso aí mesmo, hein! Não é pra julgar! Não é pra julgar! Não é pra julgar! Não é pra julgar! Tô pra ver alguma coisa, mano! Que eu... Que eu... Que ela tá na... Ah! Tá na... Tá na Jura! Tô pra ver alguma coisa... O verlier Манию, o Prof? É MOIARQ!!! IMAIARQ!!! 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 Tá na Jura! 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 Tô pra ver alguma coisa, IMAIARQ!!! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela vai joel, ela vai joel, ela vai joel. Da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-najura. Ta pra ver uma cara maokia 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 talapanga tanajura Tanajura, tanajura Tanajura, tanajura Tanajura, tanajura